Então, vamos lá. Unidade 1, funções de várias variáveis. Então, essa é uma videoaula de apoio à unidade 1 do curso de cálculo 2 para tecnologia em mineração. O que é importante? É importante que antes de assistir essa aula, você previamente tenha dado uma lida no capítulo 1 do livro da disciplina. Capítulo 1, que aborda funções de várias variáveis. Então, aqui vai ser, vamos fazer agora uma discussão sobre os principais tópicos do capítulo 1. Então, nós começamos da seguinte forma. O cálculo 2, podemos entender como uma continuação do cálculo 1. O cálculo 1, nós estudamos funções f, com o domínio contido nos números reais, e a imagem também, o subconjunto dos números reais, funções de R em R. O cálculo 2, nós vamos passar a estudar funções, agora, onde o domínio da função, esse conjuntinho A, é um subconjunto de um lugar chamado Rn. E a imagem ainda é um subconjunto de R. Então, vamos começar definindo quem é o Rn, que a gente chama de espaço euclidiano. O n aqui é um número natural. 1, 2, 3... Em particular, nós vamos focar bastante no caso n igual a 2. Então, o principal modelo nesse curso vão ser funções, cujo domínio é um subconjunto do R2 em R. Vamos definir, então, agora aqui quem é o Rn. Bom, o Rn é a definição 1 do livro. Então, é assim, é o conjunto das enoplas. O que é uma enopla? Uma enopla é um objeto formado por n componentes. A primeira componente, x₁, a segunda componente, x₂, denotamos assim, até a enésima componente, xₙ, onde cada elemento, cada componente aqui dessa enopla é um número real. Então, x₁ é um número real, x₂ também é um número real e por aí vai. xₙ também é um número real. É importante, a gente chama de enopla. Aqui é importante que nós temos uma ordem, né? Então, x₁ é a primeira componente, x₂ é a segunda, xₙ é a enésima componente. Então, essa ordem aqui importa, ok? Então, o Rn é nada mais do que o conjunto de todas as enoplas, x₁, x₂, x₂ até xₙ, onde cada componente ali, x₁ até xₙ, são números reais, ok? Em particular, se o n for 1, a gente tem, então, uma umupla. A gente, né, umupla e o Rn acaba ficando R₁, que é R, que é a reta. A gente doa no cálculo 1, ok? Então, não precisamos escrever assim, né, x₁. A gente escreve simplesmente, e nem o 1, né? Escreve x, ok? Um elemento da reta, ok? E a gente tem até uma representação geométrica da reta, né? Então, um elemento aqui do R₁, da reta, né, a gente pode chamar aqui x. O caso que nós estamos interessados, como eu já disse, né, que vai ser o principal modelo, é quando o n é igual a 2. E aí, a gente chama o R₂ de plano. Identifica, né, o R₂ como plano cartesiano, porque agora o R₂ é o conjunto dos pares ordenados, x₁, x₂, tá? É interessante também denotar x₁, x₂ por x₁, fazendo aqui um sistema de coordenadas. Então, podemos colocar aqui x, aqui o eixo y, e um ponto aqui do R₂, ok? É um ponto que tem uma primeira coordenada x, costumamos chamar, às vezes, de abscissa, e y ordenada. Então, a primeira e a segunda componente. Então, um ponto aqui é o ponto xy, ok? E o R₃, tá, gente? Seguindo esse raciocínio, o R₃ seria, então, o conjunto das triplas ordenadas, né? x₁, x₂, x₃, ou ainda poderíamos chamar x, y, z. Ainda com um pouquinho de esforço, a gente pode fazer uma representação geométrica do R₃, né? E imaginar, identificar aqui o R₃ como sendo o espaço, né? Tá? Então, está aqui o eixo x, y, z. E um ponto aqui no espaço, a gente tem três componentes, né? x, y, z. Então, um ponto aqui, ó, no espaço, x, y, z. Tem aqui uma componente x, y e uma componente z. Ok? Então, essa é a definição 1 do nosso livro. O que nós estamos interessados em estudar nesse curso são funções. Então, é a definição 2. Vou colocar aqui. Definição 2, que é o seguinte. Então, ó, considerando um conjunto A, vamos definir para o Rₙ, mas a maioria dos casos vai ser no R₂ ou R₃. Vamos pegar um subconjunto A do Rₙ. Ok? Então, imagina, né? Aqui você tem um conjunto A do espaço Rₙ e aqui você tem os números reais. Vou colocar dessa forma. Então, uma função, aqui, F, de A contido em Rₙ em R, é o que nós estamos interessados em estudar nesse curso. Então, dado um ponto aqui no Rₙ, x₁, x₂ até xₙ, o F desse ponto será um número real. Ok? Então, isso é o que a gente chama de função de n variáveis reais, com valores reais. Então, a gente pode denotar z igual a F de x₁, x₂ até xₙ, ou como o livro faz, se a gente chamar esse pontinho aqui de P, podemos falar que z é igual a F de P. Ok? Então, a cada ponto P do conjunto A, a gente associa um único elemento z aqui pertencente a R e isso nos dá uma função. O conjunto de todos os possíveis valores de P é o que a gente chama o domínio da função. Então, esse conjunto A aqui, então, imaginando que essa regra é bem definida para todo o conjunto A, então, A aqui seria o domínio da função. de F e as imagens de todos os pontos de A, o F de todos esses pontos, seria o F de P, tais que o P pertencente a A, é o que a gente chama da imagem de F. Então, olha só, diferente do cálculo 1, agora, o domínio da função é um subconjunto de Rn, em particular do R2. Então, o primeiro tipo de problema que o livro propõe para a gente é encontrar o domínio da função. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo e dar a seguinte função, o exemplo 1.1. Então, o exemplo 1.1. Então, ele propõe a seguinte função, a função z igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? Então, aqui, olha só, a nossa função f tem um domínio A, que é um subconjunto do R2, e a imagem, um subconjunto de R. Então, um ponto aqui em A, em particular do R2, nós estamos chamando de xy. Ok? Então, a f de xy é igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa é a regra da função. Essa é a nossa função. Então, a questão é a seguinte, quem é o A? O A é o subconjunto para o qual essa expressão faz sentido. Como assim faz sentido? 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Faz sentido para quais valores de xy? Podemos calcular sempre? Então, essa aqui é a questão. Bom, o que a gente usa aqui nesse exemplo? A gente usa que a raiz, vou colocar aqui no cantinho, um fato, que é o que a gente vai usar aqui, é que a raiz quadrada de um número, x, é definida somente para x maior ou igual a zero. Não calculamos raiz quadrada de número negativo. Então, usando esse fato, essa expressão aqui dentro da raiz tem que ser sempre maior ou igual a zero para que essa raiz quadrada seja bem definida, faça sentido. Então, olha só, a gente precisa que 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado seja maior ou igual a zero. Ok? Isso daqui, então, é equivalente a, passa para lá, tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a, desculpe, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Ok? Tá? Passei isso para lá, para lá menos, ok? Tudo bem? Então, a questão é, essa função, o domínio da função, o conjunto A, o domínio da função é o conjunto de todos os x e y para os quais x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 9. Porque eu só posso calcular essa raiz quadrada desde que esse número seja maior ou igual a zero. esse número é maior ou igual a zero, essa expressão é maior ou igual a zero desde que essa x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 9. Ok? Então, a gente usa agora um outro fato. Então, esse aqui é o primeiro. O segundo é que, no plano, o conjunto formado pelos pontos x e y tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado é descreve uma circunferência de raio r. Ok? Igual a só circunferência, não a região, né? Circular. Tudo bem? Opa! Vou melhorar isso aqui. Então, veja só. Então, um pontinho aqui nessa circunferência satisfaz exatamente essa equação. x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r. Então, os pontos que são menores... Eu estou usando esse fato da matemática básica, tá? Ou da geometria analítica. Então, se eu exigir que seja menor ou igual do que zero, eu estou descrevendo os pontos das circunferências e todos os pontos dentro da região aqui dentro. Ok? Então, agora, olhe para essa pressão. e para essa aqui. Ok? Então, aqui nós temos que r ao quadrado é igual a 9. Então, r é igual a 3, né? Então, a gente pode escrever essa expressão aqui como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Então, menor ou igual, né? Então, essa expressão descreve todos os pontos do plano que estão delimitados pela circunferência de raio 3. Então, essa é a representação geométrica, né? Podemos dizer assim, a representação geométrica do domínio da função. o conjunto A aqui no caso, tá? Então, quem é o conjunto A? O conjunto A analiticamente é esse aqui, o conjunto de todos os pontos x e y que satisfaz essa x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, essa desigualdade. Mas no plano, no R2, todos os conjuntos que satisfaz essa desigualdade é a região circular delimitada pela circunferência de raio 3. Vou colocar aqui 3, então, né? Vamos, então, para o próximo exemplo. Exemplo 1.2. Então, é nos dada a função, né? Então, vamos lá. Exemplo 1.2. Deixa eu escrever melhor isso. Opa! Então, vamos lá. Exemplo 1.2. Então, o livro propõe a seguinte função. F de x, y. Posso tanto escrever f de x, y ou z, né? Igual a... Posso escrever, né? Então, assim, x menos y. Então, f de x, y igual a ln x menos y. Ou posso escrever z igual a ln de x menos y. Então, aqui, de novo, é uma função x, y, né? Está vendo? Então, a f está aplicada no par ordenado x, y. Então, o domínio da função f é o r², é um subconjunto do r², né? Então, a contida em r² em r. Então, como é que a gente acha o domínio? Então, esses exercícios que pede é para a gente encontrar o domínio. Então, nós temos que olhar para qual o valor de x, y essa expressão ln de x menos y faz sentido. Eu posso calcular ln de x menos y para todo x menos y, né? Então, mais um fato aqui no cantinho. O fato é que o ln do número x só é definido para x estritamente maior que zero. Ok? Então, nesse caso, então, vamos voltar no exercício anterior. A gente usou a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de x só é definido para x maior ou igual que zero. Isso foi o que deu para a gente o domínio, né? Deu indício de como encontrar o domínio. Nesse caso do ln, a gente vai usar com ln só é definido para x estritamente maior que zero. Voltando para aqui, então, essa expressão que está aqui dentro tem que ser estritamente maior que zero. Ok? Ou seja, x menos y tem que ser estritamente maior que zero. Ou, então, x é maior que y ou ainda y é menor que x. Então, o domínio da função é todos os pares x e y do R₂ que satisfaz essa condição y menor do que x. Ok? Como é que a gente representa geometricamente esse domínio? Ora, vamos olhar, então, aqui para o R₂. Imaginar que aqui é o x e y, aqui está o x, aqui está o y. Então, eu tenho que olhar para essa expressão aqui. y é menor do que x. Ok? Uma possibilidade para a gente começar a entender seria eu pensar quando que é igual a x. y igual a x. Ora, y igual a x, eu posso pensar isso como uma função lá do cálculo 1. Então, quem era y igual a x lá no cálculo 1? Era exatamente a reta que passava pela origem. Ok? Então, y igual a x é essa reta que passa pela origem. Vou colocar aqui y igual a x. Então, agora eu usei aqui um pouquinho de cálculo 1, né? só que o que eu quero aqui no meu domínio é que o y seja estritamente menor do que x. Então, eu tenho que estar abaixo dessa reta y igual a x. Então, é todo mundo aqui embaixo, toda essa região abaixo da reta y igual a x. A reta não entra, por isso que eu fiz de vermelhinho. Então, geometricamente, então, essa aqui é a representação geométrica do domínio da função f, né? Tá? Conjunto a. Tudo bem? Então, eu vou deixar para você analisar agora o próximo exemplo do livro 1.3, tá? Vou fazer, então, esse 1.3 porque ele mudou um pouco de dimensão. Vamos lá, então. Mais um exemplo 1.3. É que agora ele está no... Ele pegou uma função de três variáveis, ou seja, né? Então, o exemplo 1.3 propõe a função gxyz igual, olha só, a raiz de 25 menos x² menos y² menos z², tá? Essa é a função que ele está propondo, ok? Então, agora aqui, olha só, nós temos x, y, z. Então, é uma função g que está saindo do r₃, né? x, y, z e chegando em r. Então, aqui, a ideia é a mesma para achar o domínio, tá? O domínio agora no conjunto do r₃, porque tem uma tripla aqui, x, y, z, e a imagem em r. Mas a ideia é a mesma. O domínio da função f é todos os x, y, z para quais essa expressão aqui faz sentido, tá? E a gente já viu, né, no primeiro exemplo, que a raiz quadrada só faz sentido quando essa expressão aqui dentro é maior ou igual do que zero. Então, eu preciso que, olha só, 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado seja maior ou igual do que zero. Se eu passar todo mundo para lá, né, isso aqui fica equivalente a 25, tem que ser maior ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso daqui é, posso escrever assim ainda, né, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a 25, tá? Bom, agora eu não sei se você chegou a estudar essa parte no curso de geometria analítica, mas os elementos, né, o conjunto x, y, z do espaço, né, que satisfaz x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado é similar ao que a gente viu, né, no primeiro exemplo, só que agora no espaço, tá? É uma esfera, uma esfera de raio r, ok? Os que são iguais, né, tá? Os que são, então, menor ou igual a r é exatamente a região delimitada pela esfera. Então, nesse caso aqui, o domínio da função analiticamente é esse aqui, o x, y, z, deixa eu escrever assim, né, x, y, z pertencente ao r3, tá? Isso que vale essa expressão, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é menor ou igual do que 25, ok? 5 ao quadrado, né, é igual a 25. Então, se eu comparar essa expressão aqui, essa expressão com essa aqui, eu tenho que geometricamente, ou seja, o domínio de F é uma esfera, né, na verdade, é a região, né, dentro da esfera também, é a região delimitada pela esfera de raio 5, ok? Tá? E agora, você é convidado a dar uma pensada nos exercícios, tá? É assim que funciona, você vê a teoria, estuda um pouquinho e pensa nos exercícios, tá? Então, eu vou deixar aqui uma dica, por exemplo, para o exercício 1, é que, veja só, o exercício 1, a gente tem a função z igual a xy e embaixo, aqui, a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Então, veja só, a dica é a seguinte, primeiro, a raiz de x só pode ser calculada para x maior ou igual a zero, ok? Segunda dica é que a gente não divide por zero, é uma impossibilidade. Então, dividir por zero, o x tem que ser diferente de zero, não se divide por zero, tá? Então, aqui, você tem um xy dividido por essa expressão aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, toda essa parte aqui embaixo, tá? tem que ser a princípio diferente de zero, tá? Mas a raiz aqui, essa expressão aqui dentro, x ao quadrado mais y ao quadrado, tem que ser maior, seria maior ou igual a zero, né? Porque a raiz é só para maior ou igual a zero. Só que, se for zero, você divide por zero. Então, você ainda tem que exigir que seja estritamente maior do que zero. Então, como está dividindo, tá? Então, o domínio aqui dessa função, né? O domínio, vou chamar aqui do conjunto A, né? É todos os xy pertencente ao R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado seja estritamente maior do que zero. Eu vou deixar para você tentar descrever geometricamente isso. Vamos, então, para a próxima sessão. Veja, o que a gente precisa saber de uma função? Basicamente, o que essa função descreve? O comportamento dessa função. E, para isso, é interessante saber como é o gráfico da função. Isso não é uma tarefa fácil. Dado uma função, você desenhar esse gráfico, pelo menos, ter uma ideia do que acontece com o gráfico, tá? Então, para isso, para ter pelo menos uma indicação de como se comporta a função, de como é o gráfico, a gente usa algo chamado de curva de nível. É o que nós vamos discutir aqui, rapidinho. Dar uma lida a priori no livro, tá? Bom, então, o que é o gráfico da função? O gráfico da função, tecnicamente, é assim, como está definido no livro. é o conjunto dos pontos x₁ até xₙ, então, vamos pensar aqui que a nossa função agora é do rn em r, tá? x₁, xₙ, e z é igual a f de x₁ até xₙ. Então, eu conjunto os pontos x₁, xₙ e z, ok? Então, isso aqui está pertencente, x₁ até xₙ é do rn, o z é r, então, a gente coloca assim, rn mais 1, né? Que é igual a rn cartesiano r, já vou dar uma explicação melhor sobre isso, tá? Se está um pouco confuso, tenha paciência, tá? E que z é igual a f de x₁ até xₙ, tá? E esse ponto, x₁ até xₙ, pertence ao domínio. deixa eu explicar essa coisona louca aqui, né? Então, mais ou menos assim, vamos pensar na função de r₂ em r, tá? Então, veja só, a gente entende assim, eu vou desenhar aqui, assim, meio numa perspectiva, o r₂, como se o r₂ estivesse, digamos assim, no chão, xₙ. Então, aqui no plano, aqui no, no, xₙ. Tá? E eu vou desenhar aqui mais um eixo. Então, na verdade, eu estou entendendo a função aqui do r₂, eu estou olhando para o r₃, estou colocando uma dimensão a mais, por isso que é rn cartesiano, aqui é rn mais 1. Como a função é do r₂, o gráfico dela, a gente vai olhar no r₃. Vamos acrescentar 1. porque, olha só, para cada ponto aqui, xₙ, o z aqui em cima vai representar o f de xₙ. Então, conforme eu vou calculando aqui a f de xₙ, aqui em cima, eu vou ter um conjunto aqui no r₃, que descreve o gráfico da função. Então, se a gente olhar aqui para o r₂, o gráfico dessa função f é os pontos xₙ e z, que é o f de xₙ, tais que o xₙ pertence ao domínio da função. Ok? Então, a gente olha assim, aqui está o domínio, que é o plano, o r₂. Então, aqui é um ponto xₙ e o gráfico é uma região aqui no r₃, o gráfico da função. Então, para cada ponto xₙ aqui, aqui em cima a gente tem o z igual a f de xₙ. E esse objeto aqui no r₃, no rn mais 1, é o gráfico da função, descreve o gráfico da função. Então, vamos pegar aqui o exemplo que o livro nos dá. O livro propõe o seguinte exemplo, z igual a 1 terço e 3 menos x menos 3y. Ok? Então, na verdade, é a função f de x e y que vai levar o par x e y no número real 1 terço de 3 menos x menos 3y. Olha, o domínio, se a gente olhar para o domínio dessa função, olha que legal nesse caso, o domínio, eu não estou dividindo por zero, quando eu faço a expressão 3, 1 terço de 3 menos x menos 3y, eu não estou dividindo por zero, não estou tirando raiz, não estou fazendo ln, então, para todo xy, isso aqui tem um valor bem definido, não dá nenhum problema. Então, o domínio aqui é todo o r2, todo o plano. E quem seria o gráfico? É uma coisa um pouquinho mais complicada que vai demandar um pouco mais de experiência, de treinamento, mas vamos tentar entender. Vamos seguir a definição. O gráfico de f é, então, os pontos x, y, z seguindo a definição, e z igual a f de xy no r3, tais que z é igual a 3 menos x menos 3y, 1 terço, né? Vai ser 1 terço, deixa eu arrumar aqui. Que é a expressão da função, tá? Então, z é igual a 1 terço de 3 menos x menos 3y. Aí, vai também ajudar bastante os conceitos de álgebra de geometria analítica, né? Por exemplo, lá no curso de geometria analítica, a gente aprende que uma equação do tipo z igual, se eu até 1 terço, né? Se eu distribuir aqui, eu vou ter 1 menos x sobre 3 menos y, né? Então, uma equação dessa forma aqui, é a equação de um plano de um plano tá no R3. Então, veja só, usando essa informação, tá? Então, toda equação, inclusive, do tipo assim, z igual a ax mais by y mais d é um plano no R3. Aqui, no caso, o d é o zero, né? Então, esse, o d é o zero, não, o d é o 1, né? Então, esse gráfico descreve um plano no R3. E olha só, gente, é um pouco complicado fazer desenhos na folha, né? Desenhos tridimensional na folha. Então, se você olhar o livro, o livro propõe a seguinte representação, né? Ele faz um desenho mais ou menos assim, Deixa eu tentar fazer algo parecido com o que está no livro. Ó. Ele faz assim, Então, ele pega lá, o x, y, z. Então, aqui é o x, y. O R2 aqui, o chão, né? O R2 aqui é onde está o domínio da função. E colocou mais aqui o eixo z. Então, o gráfico vai ser uma coisa aqui em cima. Então, vamos voltar um pouquinho no nosso esqueminha aqui anterior. Então, está vendo? Então, aqui está o x, y e o gráfico vai ser essa coisa aqui em cima, uma região aqui em cima, tá? A gente já discutiu um pouquinho aqui que nesse exemplo essa região vai ser um plano, tá? Então, acontece que, eu vou fazer aqui um rascunho aqui no canto, a grande questão é que esse plano, nós vamos desenhar que é o gráfico da função, ele não é um plano assim, tá? Ele não é um plano assim. Por que eu sei que ele não é um plano assim? Ele não é um plano assim. Então, aqui estaria o desenho de um plano, né? O gráfico da função. Então, por que eu não sei que ele é um plano desse jeito? Porque, olha só, se eu olhar para essa expressão aqui, y menos x sobre 3 menos y, então, se eu pegar, por exemplo, olha só, o x igual a 1, vou pegar aqui, por exemplo, o x igual a 3, por exemplo, deixa eu anotar aqui. Se eu pegar x igual a 3 aqui e o y zero, então, se eu pegar, se eu calcular assim, o f de x igual a 3 e y zero, ao substituir nessa expressão, eu tenho 3 aqui, que vai ficar 1 menos 1, que dá zero. Depois, você pode verificar aí com calma, tá? Da mesma forma, se eu pegar o f de x igual a zero e o y um, ok? Então, eu tenho 1 menos 0 menos 1, que também é zero. Então, o ponto 3, zero, zero pertence ao gráfico. E o ponto zero, um, zero pertence ao gráfico. Ou seja, se eu olhar, quem que é o ponto 3, zero, zero? É esse aqui, x igual a 3, y zero, z zero. O que é o ponto zero, um, zero? É esse aqui, x igual a zero, y um, tá? Então, e o f de zero também, se eu fizer aqui o f de zero, 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 vai ser 3, né? Então, o ponto zero, zero, três, também pertence ao gráfico. Então, aqui, o zero, zero, três, está aqui, x zero, y zero, z igual a 3. Dá uma pensadinha um pouquinho aí, tá? Então, esse plano aqui, olha esse esquema que eu fiz aqui no canto, então, esse plano, ele tem que passar aqui pelo ponto 3 no eixo x, pelo ponto aqui no 1 e também por esse outro ponto aqui e aí começa a fazer uma coisa difícil de desenhar esse plano, né? Então, eu não consigo dar uma perspectiva de como está esse plano passando no espaço. Então, o que a gente faz? O livro faz a seguinte representação, ele faz uma espécie de um triângulo aqui, assim, ok? O gráfico não é um triângulo, o gráfico é um plano, tá? Só que é um plano que corta aqui exatamente nesses pontos. Então, você precisa agora fazer um esforço para imaginar que é um plano que está passando ali pelos pontos por esses pontos que eu marquei nos eixos XYZ. Então, esse triângulo que está sendo desenhado aqui nessa figura na verdade é um pedacinho do plano, ok? Conseguiu entender? Bom, então, vamos para a curva de nível, tá? Então, a gente já viu, né? No exemplo simples até que entender o gráfico da função pode ser um pouquinho complicado, né? Então, a gente usa o que a gente chama de curva de nível. Ajuda um pouco, né? A entender o comportamento e como seria o gráfico. A verdade é que em alguns casos bem comportados a gente consegue funcionar bem. Vou tentar fazer aqui através, vamos pegar a definição, definição 4 do livro e aí eu vou fazer um exemplo para a gente entender como é que é a curva de nível. Então, veja só, vamos considerar a função z igual a f de xy. Ok? E o xy pertencente, claro, né? O domínio da função. A curva de nível, então, nós vamos considerar um número real k, ok? Pertencente à imagem da função. E a curva de nível, podemos dizer assim, o nível k é todos os valores x, y pertencente ao domínio da função. Agora, aqui ele está representando assim, df é o conjunto a e nada mais é que o domínio de f que são iguais a k. Como assim, né? Olha, veja só, eu vou fazer um exemplo para a gente entender isso. O exemplo que eu vou pegar é a função f de x, y igual a x² mais y². Ok? O que eu sei dessa função? Primeira coisa, o domínio da função. Eu posso calcular x² mais y² para todo x, y. Não estou tirando raiz, não estou dividindo por zero, não é ln, então o domínio é todo o r². Ou seja, para qualquer x, y, essa expressão x² mais y² é bem definida, não traz nenhuma indeterminação ou impossibilidade. tá? Então, uma outra questão é o seguinte, o f de 0, 0 é igual a x² é igual a 0² mais 0² que é 0. então, o ponto 0, 0, 0, 0 pertence ao gráfico. Outra questão é a imagem da função f. Veja só, x² mais y² é sempre maior ou igual a 0 e é 0 só no 0, porque, olha, eu pego um número e elevo ao quadrado e ele fica positivo, então, todo número ao quadrado é positivo. Então, x² é positivo ou 0, vamos imaginar que nós excluímos o caso de x e y serem 0. Então, se eu elevar um número ao quadrado, mesmo que negativo, ele vai ficar positivo, então, o quadrado é sempre positivo. se eu somar dois números positivos, também vai ser positivo. Então, a imagem pode ser o 0 e o 0 infinito, vamos colocar assim, os reais positivos. Então, a imagem dessa função é todos os números reais positivos. Vamos colocar aqui, então, na tentativa de fazer um gráfico o eixo z. Então, eu sei que no 0 essa função dá 0. esse ponto 0, 0, 0. Aqui, a origem está no gráfico e o gráfico vai estar sempre aqui para cima, vai estar aqui para cima do eixo, porque a imagem é sempre positiva. Mas, quem é o gráfico dessa função? Como é que eu posso entender o gráfico dessa função? Olha, eu vou olhar para a curva de nível. Como assim? Então, eu vou pegar um número k ali na imagem, ou seja, um número positivo k. Aqui. Então, se eu fizer f de xy igual a k, eu tenho quem é f de xy? x² mais y² igual a k. Ok? Então, precisa, por exemplo, que o k fosse 1. Então, o nível 1, o c1 aqui, o nível seria os xy tais que x² mais y² é igual a 1. Opa, a gente já discutiu aqui, que x² mais y² é igual a 1 é a circunferência de raio 1. só que a curva de nível é um conjunto xy do plano do r². Então, olha só que legal. Se eu olhar no nível, se eu pegar k igual a 1, vou colocar 1 aqui. nesse nível 1, ao olhar aqui para o r², eu vou ter uma circunferência, não consigo desenhar o outro lado, mas você deve imaginar aí, aqui a circunferência passando aqui assim, no plano. Uma circunferência aqui de raio 1. Então, essa daqui é a curva de nível. Ok? E o que ela tem que ver com o gráfico? da função. O que ela tem que ver com o gráfico? Que é o seguinte, se eu tiver, imagina que você está aqui, em cima dessa curva de nível e você olhasse para cima, você veria o gráfico da função exatamente igual à curva de nível. Então, como é uma circunferência, aqui no nível 1, se a gente olhar aqui no nível 1, o gráfico da função é exatamente uma circunferência de raio 1. Pensa um pouquinho, dá uma lida no que o livro fala, eu não estou conseguindo fazer um desenho muito bem, mas espero estar sendo claro no que eu estou dizendo. Ok? E se eu pegasse outros níveis? Se eu pegasse, por exemplo, um meio, se eu diminuísse aqui o raio, eu tenho também uma circunferência de raio, agora meio, raio menor. Então, aqui no nível meio, eu tenho uma outra circunferência de raio um pouquinho menor. E se eu for diminuindo os níveis, eu vou tendo circunferências menores. E se eu for aumentando, eu vou ter raios maiores. Ok? Então, agora, se a gente juntar essas informações, a tentativa de fazer o gráfico dessa função é mais ou menos o seguinte. Vou desenhar aqui. O gráfico dessa função seria o seguinte. No zero é o pontinho zero. No um, ele é uma circunferência. O nível um dá uma circunferência e vai diminuindo. Então, você deve imaginar tentar fazer aqui um desenho. o gráfico dessa função vai ficando uma região mais ou menos assim. Onde são, na verdade, circunferências, os níveis, são circunferências de raio K. Aqui, ok? Aqui tem um x, y, z. Então, o gráfico da função x² mais y². é dado por essa figura que, na verdade, tem um nome que a gente chama de paraboloide. E as curvas de níveis aqui, então, vão sendo circunferências e quando a gente vai levantando aqui a curva de nível até o nível K, a gente obtém uma ideia do que é o gráfico. Ok? Então, agora, você precisa treinar, ler os outros exemplos e tentar refazer os exemplos e fazer os exercícios. Dúvidas, você já sabe, é só perguntar um dúvida, se surge alguma dúvida no meio do caminho aí, você pode usar o fórum. Tá? Estamos disponíveis lá no fórum para tirar suas dúvidas. bom, vamos, então, continuar, né? Falar agora, então, das noções de limite e continuidade. Então, é limite e continuidade. Eu costumo falar o seguinte, né? Que se você estudou muito bem, você fez muito bem o cálculo 1, o cálculo 2, ele vem quase que de graça, né? Tá? Ah, mas eu não fiz muito bem o cálculo 1, então, agora é a hora de fazer bem, né? Tá? Veja só, por quê? Porque as ideias de limite e continuidade são exatamente as, a ideia é a mesma do cálculo 1. A única diferença aqui é que no Rn, né? O domínio é o Rn e agora a maneira de se aproximar de um ponto, ela, você pode se aproximar por várias direções. Por exemplo, né? O cálculo 1, era um cálculo que o domínio era o subconjunto dos reais. Então, a ideia do cálculo de limite era se aproximar do ponto X0. Então, pela reta, a gente só tem duas possibilidades de se aproximar do ponto X0. Você pode ou se aproximar aqui pela esquerda ou se aproximar pela direita, ok? Agora, no R, vamos pensar no R2, né? qual que é a maneira de se aproximar de um ponto? Então, você tem infinitas possibilidades para se aproximar de um ponto, ok? E aí, a gente usa, então, a noção de bola aberta, tá? Então, dado um pontinho X0, a gente define aqui, então, essa vizinhança desse ponto, né? Lá na reta, a gente pegava um intervalinho assim, né? Na vizinhança do ponto. Então, aqui, a vizinhança do ponto X0 é o que a gente define ali como sendo a bola aberta, tá? Que aí, o livro denota assim, B de X0R, R é o rainho da bola, né? O número real, como sendo o conjunto dos pontos do RN, então, o conjunto da xenoplas, né? Aqui, ele colocou X, né? Então, X, assim, esse X, agora, aqui, é um ponto da RN, então, o X pertencente ao RN, tais que a norma de X menos X0 é menor do que R. Então, vamos lembrar o que é essa norma, A norma é o seguinte, então, no RN, é o conjunto da xenoplas X1, X2 até XN, ok? E a norma de um ponto no RN, aqui, é definida como sendo a raiz quadrada de cada componente ao quadrado, X1 ao quadrado mais X2 ao quadrado e por aí vai. Ok? Então, quando a gente faz X menos X0 e, claro, somar pontos, vou fazer aqui no R2, por exemplo, para ficar mais fácil de entender, né? Então, X1, X2 mais Y1, Y2, a gente soma tomando as respectivas coordenadas, X1, Y1, X2, Y2. Subtrair, mesma coisa, mesma forma, multiplicação escalar. Então, na verdade, nós estamos usando o fato que RN, com essa soma e com a multiplicação escalar, é um espaço vetorial. Lá da áudibra linear. Não sei se você já teve esse curso, mas se não teve, não precisa se preocupar tanto, a ideia é que a bola é o conjunto dos pontos que estão perto de X0. Perto quanto? R, esse rainho R. Tá? E aí, seguindo aqui, além de ter essa noção de vizinhança, o limite, né? Então, como eu disse, o limite, a gente vai se aproximar desse ponto X0. e para se aproximar do ponto X0, eu preciso poder se aproximar dele, ou seja, o domínio da função, ou seja, eu vou me aproximar do ponto X0 e vou calcular as funções em pontos muito próximos de X0. Então, o domínio da função tem que me permitir isso. E existe conjuntos, né? No plano, até mesmo na reta, que podem ser complicados e não permitem se aproximar desse ponto. Por exemplo, o que a gente chama pontos isolados, né? Então, por isso, a gente usa aqui a noção de ponto de acumulação. Então, informalmente, o ponto de acumulação, para calcular o limite, né? Esse X0, nós vamos calcular o limite para X se aproximando de X0, esse X0 tem que ser um ponto de acumulação, tem que se aproximar, poder se aproximar dele por dentro do domínio da função. Vamos pensar assim, né? Então, a definição e o ponto de acumulação, então, esse X0, é um ponto de acumulação, se toda a bola aberta, né? Então, está aqui no livro, toda a bola aberta, tá? É, concentro em X0, ok? Contém algum ponto de A, né? Do domínio da função, diferente de X0. Ou seja, então, qual que é a ideia? Pega o ponto de X0, tá? Então, toda a bolinha que eu pegar, aqui, eu tenho que ter algum ponto aqui da função diferente do X0. O X0 não necessariamente precisa estar no domínio da função, mas se eu diminuir o raio da bolinha, eu ainda tenho aqui dentro um ponto do domínio da função. Se eu for diminuindo, eu ainda tenho um ponto do domínio da função. Dessa forma, então, um ponto de acumulação é um ponto que eu posso se aproximar dele por dentro do domínio da função, poder calcular a função nesse ponto, né? então, eu posso fazer essa noção aqui, né? De o X tender a X0, né? Lá do cálculo que a gente usava, o limite, né? Vamos definir, então, a ideia do limite. É importante que você dê uma boa lida no texto para entender formalmente essas definições, ok? Vamos lá, eu quero definir a noção de limite, né? Então, eu vou definir a ideia do limite, então, vou pegar aqui a função F, ok? de A contido aqui no Rn, em R, tá? E X0 pertencente a A, opa, seja, X0, X0 pertencente ao Rn, um ponto de acumulação de A. Olha, informalmente, você pode, se tiver muito difícil essa parte, não se preocupe, não fique preocupado, Você pode imaginar no primeiro momento que um ponto de acumulação é um ponto que você pode se aproximar dele, então, está aqui o pontinho X0. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu posso me aproximar desse ponto, ou seja, existe pontos bem perto dele, aqui, o suficientemente perto deles, que pertencem ao domínio da função, tá? Então, se eu tiver com o ponto X está perto do X0, ok? E como é que eu digo perto assim, eu faço o seguinte, eu coloco uma margenzinha delta, ok? E necessariamente não precisa ser, vou se aproximar do X0 não sendo X0, diferente, tá? isso daqui me implicar que a imagem desse ponto X menos, vou colocar aqui B é menor do que Y, deixa eu explicar direito, então, isso daqui para tudo X pertencente a A, então, mais ou menos assim, eu vou definir que o limite da função F, eu vou fazer assim, então, eu vou fazer um pouquinho diferente do livro para que a gente entenda na prática, né? O livro está fazendo erro, eu vou colocar R2, R, tá? E o ponto X0, então, eu vou chamar de X0, Y0, tá? Então, esse ponto aqui é o X0, Y0, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó, então, eu vou fazer aqui, ó, o limite da função F de XY é igual a B para quando o XY se aproxima do X0, Y0, eu sei que é bem técnico, isso não precisa ficar preocupado nesse momento, Já já a gente vai para exemplos mais pé no chão, então, tem um pouquinho de paciência. Se para todo Y maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tá o quê? zero menor do que a norma de XY menos X0, Y0 menor do que delta implica que a F de XY menos B menor do que Y. Eu vou explicar isso da maneira que você pode entender menos técnica, então, é mais ou menos assim, aqui está o ponto X0, opa, está o ponto X0, Y0, tá? Esse é o pontinho aqui. Então, está dizendo o seguinte, quando eu posso se aproximar desse ponto aqui pelo domínio da função, então, aqui eu tenho XY se aproximando do X0, Y0, tá? Se aproximando quanto? Delta, é essa parte aqui, tá? Significa, então, se esse limite existe, né? Então, o limite pode existir ou não, então, esse limite existe quando, se eu se aproximo do X0, Y0, as imagens também estão próximas, então, aqui eu tenho o F de X0, X0, e aqui eu tenho o ponto B, Na verdade, as imagens, desculpe, aqui eu tenho o ponto B, e aqui eu tenho a F de XY, tá? Em R. Então, eu posso imaginar o seguinte, né? Quando o XY se aproxima de X0, Y0, o F de XY se aproxima do B, ok? Se isso é possível, toda vez que se é possível, né? Então, a gente fala que o limite existe, pode não ser possível, pode ser que você se aproxime do, o XY se aproxime do X0, Y0, mas a imagem não se aproxime de B, tá? Ok? Mas por que B e por que não F de X0, Y0? porque a função pode, a princípio, nem estar definida no ponto X0, Y0, tá? Então, quando a função está definida no ponto X0, Y0, se o ponto X0, Y0 é um ponto do domínio da função, se X0, Y0 pertence ao domínio da função e o limite de XY pertencente a X0, Y0 do F de XY é igual a F de X0, Y0, ou seja, se esse B aqui é o F de X0, Y0, então, a gente fala que a função F é contínua em X0, Y0, ok? Então, vamos ver aqui o exemplo que o livro propõe. O livro propõe o seguinte exemplo. Olha só. Então, o livro propõe o seguinte, ele pega o limite da função 2X mais 3Y, ok? E aí, ele escreve assim, o X tendendo a 3 e o Y tendendo a 1. Poderia escrever assim, se quisesse, XY tendendo a 3 e 1, mas ele escreveu separado aqui, não tem problema, tá? Ele quer calcular esse limite aqui, tá? Então, ele formalmente, é a coisa que nós não vamos cobrar nesse curso, mas formalmente ele está fazendo aqui, vamos fazer só esse exemplo para a gente ter uma noção, depois a gente já vai partir para um caminho mais fácil, né? Então, ele está explicando ali, formalmente, então, a gente teria que encontrar, dado um Y, a gente tem que encontrar um Δ, tal que só F de XY menor do que um B, é Y, sempre que o XY fica perto do 3, 1, uma quantidade Δ, ok? Então, e aqui ele dá, por exemplo, o B9, então, você consegue tomar um Δ igual a Y sobre 5, e aí você consegue provar, ok? O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, é, quando a função é contínua, então, por exemplo, o que são funções contínuas? A maioria das funções que vai aparecer, porque para a gente é contínua, então, quando a função é do tipo, esse tipo assim, Ax mais By, quando ela é polinômio, Ax² mais By² mais Cxy, coisas desse tipo, funções seno, cosseno, exponencial, são todas funções contínuas, então, nesses casos, para calcular o limite, a gente simplesmente substitui, então, nesse caso, para calcular o limite aqui, então, o limite da função 2x mais 3y para x tendendo a 3 para y tendendo a 1, essa função é do tipo ali, Ax mais By, é uma função contínua, então, eu substituo, eu faço 2 vezes 3, mais 3 vezes 1, ok? 2 vezes 3, 6, 3 vezes 1, 3, isso dá 9, eu posso substituir, porque essa F é contínua, tá? Então, nós estamos aqui partindo desse princípio para facilitar as coisas, tá? então, em geral, quando a gente vai calcular o limite, a gente não fica fazendo epsilon e delta aqui, então, a gente tem a princípio que a função é contínua e substitui, ok? exceto situações onde não é possível substituir, ok? quando, por exemplo, zera o domínio, vou fazer um, vou pegar um exemplo aqui do livro, vou pegar aqui um exemplo, esse aqui, vamos lá, limite, eu tenho xy tendendo a zero, zero, tá? para 2xy x² mais y², tá? Ele fala aqui que esse limite não existe, por que que o limite primeiro, você poderia fazer assim, se você substituir aqui, você vai ter zero, zero embaixo, tá? isso não significa que o limite não existe, poderia existir, tá? mas por que que sei que o limite não existe? Porque, olha só, se você calcular esse limite através de uma direção, por exemplo, y igual a x, ok? a gente tem, então, nessa, reta y igual a x, a gente tem, a gente tem o seguinte, olha só, então, se eu fizer y igual a x, eu tenho 2x, x² mais x², isso aqui dá 2x² sobre 2x², que isso dá sempre 1, então, se eu se aproximar na reta y igual a x, eu tenho o valor 1, porém, se eu me aproximar pelo eixo x, por exemplo, fazendo y igual a zero, eu tenho em cima, se eu fizer, então, y igual a zero, eu tenho 2x vezes 0, e embaixo, eu tenho x² mais 0², então, em cima, eu tenho 0 sobre x², não 0 embaixo, ok? Então, isso daqui, o limite aqui, seria, se eu fizer o x tender a zero, é zero, então, por um lado, eu obtive, então, aqui está o ponto, pela reta y igual a x, eu obtive 1, pela reta y igual a zero, eu obtive zero, então, eu obtive limites diferentes, é uma espécie de limite lateral, se a gente fosse ver na reta, então, o limite não existe por conta disso, é um pouquinho mais técnico, eu vou pedir para vocês dar uma lida aqui no livro com mais detalhes, tá? Então, provar que o limite não existe, a gente tem que escolher algumas direções e mostrar que esse limite é diferente, tá? Vou fazer um exemplo onde essas coisas funcionam, que é mais pé no chão, mais perto do que você vai encontrar nas atividades, tá? Então, vamos pegar aqui esse exemplo, o limite equivalente de x e y tendendo a zero e sobre 2, tá? 90 graus equivalente, né? Seno de x mais y. Então, como eu disse, a função seno é contínua, então, a gente está assumindo essas coisas para facilitar um pouco, né? Então, o limite aqui é substituir, então, isso aqui é igual a seno de π sobre 2, que é 1, tá? Você pode verificar na calculadora ou pode relembrar o ciclo trigonométrico se quiser. Então, basicamente, é esse que vai ser cobrado de vocês nas atividades, tá? Não para provar que o limite não existe como o caso anterior. É mais, a função é contínua, você substitui e verifica qual que é o valor do limite, ok? Então, é... Quero terminar, então, essa primeira unidade dando a ideia mais intuitiva de derivada parcial, tá? É... Como nós estamos trabalhando com funções, vamos pensar aqui de duas variáveis, um domínio de R2 em R, isso daqui é uma f de xy, tá? Então, a noção de derivada vai ser definida na próxima unidade, o que é uma derivada. Então, antes disso, a gente define uma noção de derivada parcial. Qual que é a ideia da derivada parcial? Existe uma ideia formal que eu vou deixar para você ler no texto, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar no fórum. mas eu quero dar essa noção intuitiva que é o que na prática você vai precisar para resolver os exercícios. Então, qual que é a ideia da derivada parcial? É eu entender essa função f de xy parcialmente, ou seja, vou dar um exemplo. f de xy igual a x² mais y². como assim é a derivada parcial? Eu vou olhar essa função parcialmente assim. Então, a derivada parcial da função é em relação à variável x ou em relação à variável y, porque essa função tem duas variáveis. Se tivesse z mais a variável z ou outras variáveis, você poderia ir calculando em relação também às outras variáveis. Então, por exemplo, eu tenho a variável x e tenho a variável y. Então, a derivada em relação a x e a derivada em relação a y é o que a gente chama de derivadas parciais e denota assim, a derivada da função f em relação a x. A gente chama esse símbolo aqui de del, del f, del x. Assim, tá? Del f, del y. Ok? Então, essa daqui é a derivada parcial em relação a x. E essa daqui é a derivada parcial em relação a y. Então, del f aqui, del y. A ideia intuitiva é bem simples, que é a seguinte, eu preste atenção nessa função aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado. Como é que eu vou calcular a derivada parcial em relação a x? Eu vou olhar essa função como uma função somente de x. Então, eu vou imaginar que o y é constante. Ok? E, obviamente, eu preciso saber relembrar todas as derivadas do cálculo 1. Então, por exemplo, qual é a derivada lá no cálculo 1 da função x ao quadrado mais uma constante c? A derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada da constante é zero. ok? Então, se eu olhar para essa função x ao quadrado mais y ao quadrado como y a derivada em relação a x, então, y é constante. Então, nesse caso aqui em relação a x, eu vou imaginar que o y é constante. A função é só de x. Então, é como se fosse x ao quadrado mais c. Ok? Então, a derivada da f em relação a x é igual a 2x. mais a derivada da constante y que é zero. Ok? Então, eu olhei o y. Então, eu olhei esse y como constante. Da mesma forma, se eu for fazer a derivada em relação a y. Agora, eu olho o x constante. Então, imagina, agora eu estou olhando com uma função de y. Então, é como se eu estivesse derivando uma constante aqui mais y ao quadrado, mais função de y. A constante é zero e a derivada do y é 2y. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu olhar o x constante, então, a derivada da constante é zero e a derivada de y ao quadrado é 2y. Ok? Então, eu olhei a função derivada em relação a x, eu imagino que o y é constante e em relação a y eu imagino que o x é constante. Vamos, mais um exemplo. se eu fosse fazer, pegar a função f de xy igual a 2x mais 3y. A derivada da f em relação a x, então, agora o y é constante. Então, a derivada de 2x é 2. Ok? Como é que é? Se você tem uma constante multiplicando a função x, uma constante por x, a derivada é só a constante, porque a derivada do x é 1. Ok? Como a função de x. Então, olhando aqui 2x mais 3y, a derivada em relação a x, então, isso é uma função de x. Esse termo aqui eu olho todo como constante. Então, fica 2 e 3y é zero. Ok? Porque é constante. Se eu for a derivada, fazer a derivada em relação a y, eu tenho. Agora, esse primeiro termo aqui, x é constante. Ok? Então, a derivada de 3y fica 3. Ok? Mais um exemplo para tentar facilitar. Ó, f de x, y igual a x² mais 2x mais y³. Derivada da f em relação a x. Então, vamos lá. derivada de x² é 2x. Derivada de 2x é 2. Ok? E y³ é constante zero. Derivada da f em relação a y isso fica igual. Então, agora, o x é constante. Então, x é zero. 2x também é constante zero. E derivada de y³ é 3y². Ok? Então, agora é a hora que você vai precisar focar no texto, dar uma boa lida, resolver os exercícios e qualquer dúvida você pode perguntar no fórum. e aí o x é o x é o x o x é E aí